Vem pão, parinha, mandioca, rapadura Saí de cascadura só pra trabalhar Eu vendo pilha, eu vendo coxão Vendo amor à primeira vista Eu vendo pista para quem quer escapar Pão, parinha, mandioca, rapadura Saí de cascadura só pra trabalhar Eu vendo pilha, eu vendo coxão Eu vendo amor à primeira vista Eu vendo pista para quem quer escapar Vendo a lua, eu vendo o sol, eu vendo o mar Vendo o olhar pra quem não pode enxergar Vendo a paz para quem quiser comprar Eu até corto seu cabelo, pois sou camelô Trabalhador brasileiro Homem honesto, eu também quero os meus direitos Sou camelô, trabalhador da central Não tem inimigos, meu único problema é com o fiscal Música 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 Vendo a lua, eu vendo o sol, eu vendo o mar Vendo o olhar pra quem não pode enxergar Vendo a paz para quem quiser comprar Eu até corto seu cabelo, pois sou camelô Trabalhador brasileiro Homem honesto, eu também quero os meus direitos Sou camelô, trabalhador da central Não tem inimigos, meu único problema é com o fiscal Pão, rapadura Pão, rapadura Tem, pão, rapadura Pão, cascadura Pão, rapadura Pão, rapadura Pão, rapadura Pão, rapadura Pão, rapadura